Ângela Machado, esposa de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, faz declaração polêmica e bombástica na imprensa nacional. Ela disse, inconformada com a derrota do candidato deles à eleição presidencial, publicou a seguinte barbaridade em sua rede social. Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome. Na política, ou é ou deixa de é.